E ele de noventa e três, pra quem trabalha? Os acordei com uma mente de um vilão E parti pra uma fita com os irmão Uma fita de mais de um milhão Pra pegar e fazer ostentação Tocar ninja, colete e munição Cada um com uma peça na mão Cada um fez a sua oração Pus até bater o joelho no chão Se der certo, nós fica de patrão Se der ruim, nós vá parar na prisão Seu hora não tem mais volta, irmão Abre a mente e esquece o coração A fieza toma conta do ar Porque chegou a hora de enquadrar A tensão redoblada no lugar Se alguém reagir, tem que atirar Felizmente não ferimos ninguém E batimos a mente do refém A fuga o piloto disse amém Dessa vez nosso bonde se deu bem E no Rio o dinheiro vai ficar Em São Paulo nós vamos se intocar E o carro já mandamos queimar Agora é hora de festejar Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pique Porque nosso bonde é pique Vamos de assalto na pista Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pique Porque nosso bonde é pique Vamos de assalto na pista Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pique Porque nosso bonde é pique Porque nosso bonde é pique Vamos de assalto na pista Porque nosso bonde é brabo Porque nosso bonde é pique Porque nosso bonde é pique Porque nosso bonde é pique Vamos de assalto na pista E aí, 96, pra quem trabalha?